Galera da Voz, eu sou o Leandro Voz e hoje nós temos um vídeo sensacional. Vocês sabem que a gente tem destacado nos últimos meses os segundeiros do Brasil. O segundeiro, geralmente, ele é o segundo nome lembrado, ele é o segundo a chegar, ele é o segundo a receber o cachê, ele é o segundo a comer a comida, ele é sempre o segundo... Ele só é o primeiro pra morrer. Meu Deus do céu. O Adonis que falou, o Adonis que falou, tá? Que ninguém quer ser o segundeiro. O segundeiro só é primeiro em uma questão que não é legal. Vamos lá, então. Bom, gente, antes da gente continuar, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o teu like, o teu comentário. Me chama de lindão. Tu vai cortar, aí tu vai deixar. Porque se tu vai deixar, eu vou seguir em cima dessa narrativa. Cara, pra quem quer aprender a cantar bonito esse mês, nós estamos com a Black November. Os cursos com 45% de desconto, com 35% de desconto, vão, entrem no site www.leandrovoz.com.br, escolhe o teu curso e vem cantar bonito. Aproveita, gente, aproveita que tá valendo muito a pena. E é o seguinte, cara. Cara, a galera, a primeiro momento, o que que pediu? Pra analisar o Hudson. E aí, obviamente, né? Fui lá caçar. A pessoa tem noção de música. Olha aí, fui lá caçar, ele cantando, fazendo segunda com o Edson. Pra te abraçar, pra te beijar, pra saciar essa louca paixão. Essa música, enfim, né? É bem conhecida na voz deles. E quero também viajar no seu prazer, no seu mar azul. Ele tem a segunda bem presente, que é uma coisa, o segundeiro, cara, às vezes fica se escondendo atrás do primeira, né? No caso dele, ele tem a voz presente, e sem contar que ele tá do lado do Edson, né, gente? Então você tem ainda mais essa intenção, eu nem quero dormir, eu te quero. Eu gosto muito desse desenho dele, onde ele mantém a mesma distância da primeira, tem que ter muita competência pra fazer isso. Em alguns momentos, ele estaciona numa nota, numa nona do acorde, ele faz outros desenhos bem interessantes. Cara, gostei mesmo. E a galera levanta algumas questões, dizendo assim, cara, você já viu o Edson cantando em primeira? E eu fui lá ouvir o Edson cantando em primeira, cara. Não achei ao vivo, tá, gente? Mas queria dividir com vocês pra observar o timbre dele, tá? Lembra muito, irmão, não? Cara, lembra muito, irmão, só que uma voz um pouco mais guardada, mais retida, né? Eu, uma pena não achar ele ao vivo, eu ainda tenho lá as minhas desconfianças, que essa música não foi editada a voz no processo de afinação, por causa que ela realmente, ela não tá centralizada, assim, aquela coisa maquinada, mas não posso dar certeza, tá? Cara, o cara é muito, cara, o cara é muito musical. Eu achei muito musical essa melodia, a questão da melodia, as divisões, eu gostei demais. Cara, enfim, vocês já viram o Woody se tocando guitarra, né? O cara é tão musical, que ele tem o som no nome dele. Woody, som. Woody, som. Cara, e eu fui ver o que mais me impressiona nele, tá? E a gente achou isso aqui, cara, isso aqui é uma relíquia. É simplesmente o Woodson fazendo um duelo de guitarra, que era um clássico duelo de guitarra que acontecia no Jô Soares com o Tomate. Os caras se carneando na guitarra, né? Sensacional, cara. Duelo com o Tomate, hein? Não é pra qualquer um, fio. Esse aqui é o som que a gente abriu. Bicho, som violentíssimo. Tem o Edson, o Woodson, desculpa. O Woodson Cadorini ensinando a segunda voz aqui pro meu amigo Cauê. Pode aprender, mas se ela não tiver noção é impossível. Principalmente a segunda. Porque a segunda... Ela tem noção de tom. A segunda é uma voz que você faz quase que por instinto, quando você tá construindo ela. Depois que a música tá fabricada... Depois que tá decorada... Eu fiz a primeira só pra vocês entenderem, tá, gente? Porque às vezes parece que o cara tá fora e não tá. Ele deu em cima. Depois que tá decorada é uma coisa, mas pra você criar isso é... Por exemplo... Por exemplo, você ouvia os tomzinhos fazendo e tentava acompanhar, né? Tentava acompanhar, exatamente. Então, acho que pros churrasqueiros, os cachaceiros em casa... Cara, é impossível, cara. É meio que ouvindo e seguindo uma referência... A pessoa tem que ter pelo menos um mínimo de noção musical. Senão ela não vai conseguir fazer segunda. Primeiro ponto. Na conta do tom mesmo. E o segundo ponto é que a primeira voz não é regra pra segunda, tá? Você, por exemplo... Você não pode... Você vai... Eu posso fazer... Em vez de fazer... Eu posso fazer por cima... Ou eu posso fazer por baixo. Não existe regras pra você. Ó, galera. Isso aqui é complexo, hein? Inclusive, pra quem quer aprender a segunda voz, pra quem é muito interessado... O meu curso Voz Aditivada, que já vai fechar as matrículas, vai abrir só em fevereiro depois... O meu curso Voz Aditivada tem um módulo pra você aprender a segunda voz e fazer back vocals, hein? Não vamos perder tempo. Gente, e aí é o seguinte, cara. Olha que interessante. Eu peguei o Woodson fazendo um jam com o Reinaldo Meirelles e o Maurício Alabama. Mandar um abraço aí pro Thor e pro Alabama. Fala, Alabama. Tô brincando, cara. Vamos lá. Tô brincando, cara. Cara, ele simplesmente está do lado do Alabama, que é um dos maiores guitarristas do Brasil, e o Meirelles, que vocês já viram lá, fazendo estrago lá no Gustavo Lima e em outros projetos. A CIDADE NO BRASIL O quê? A CIDADE NO BRASIL 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 Nossa, bicho! A CIDADE NO BRASIL 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 um livro de mil e setecentas páginas. Galera, e sobre a voz de Woodson, tá? O que que acontece? O timbre dele, eu de verdade, gente, eu não sabia, eu nunca tinha prestado atenção no timbre dele nessa presença até eu ver isso aqui, ó, cara. Foi aqui que eu comecei a prestar atenção no timbre dele, tá? Por amor, por amor Cara, quando rolou isso aqui, eu digo, não, mas para aí, mano. Por amor, por amor Não, é uma voz frágil, sabe? Geralmente um segundeiro, ele vem com a voz dosada, uma voz mais frágil, uma voz... Não, cara, ele tem uma dinâmica na voz muito interessante, cara. Por amor, por amor Vem pesado, bicho. Vem pesado mesmo, cara. Aqui ele manteve embaixo, né? Quanto amor assim não dá pra segurar Até porque tem uma questão estrutural, o cara não é obrigado a ter o mesmo registro do Ralph. Tanto amor assim não dá... Que é muito alto, né? O Ralph faz no falsete. É loucura demais Cutucando o Ralph de novo. Essa história é passada, né? Mas loucura demais Esse amor que me faz viver Vai me matar Sensacional, gente. A estreia aí de Hudson No canal, galera da voz Vamos dar um rubuzela pra ele Já tá em cima de copo aí, ó Vamos lá Valeu, galera da voz Até amanhã